O Centro Cultural Tom Jobim Vem uma turminha que vai conseguir apresentar uma brincadeira, uma improvisação cênica para vocês A gente praticamente não ensaiou, a gente passou algumas vezes Por quê? Fizemos apresentações da Mostra de Grandes Autores Apresentamos em Campinas, apresentamos em Artur Nogueira E vamos apresentar em Cosmópolis também, que a gente foi convidado Então a gente não teve tempo exatamente para elaborar o ensaio para esse casamento caipira Mas a gente decidiu fazer um exercício de improvisação teatral Então a gente montou uma historinha, que a gente vai fazer agora meio que no improviso mesmo Espero que vocês se divirtam, tá bom? Cena 1 Arrumação da noiva Ai, seu cabelo está tão lindo, parece crina de cavalo Crina de cavalo? Não, você parece uma flor, parece uma flor Essa meia aí, por que formou esse vestido tão curto com esses gambites de fora? Essa perna fina aí, ó Coisa mais feia e horrorosa Ai, eu gostei que eu queria que eu gostasse Quê? Não, nada Olha, crina linda, crina de cavalo Crina? Ai, que linda que você está Nossa, você está com uma carinha linda, viu? Está fechando um chuchu É um chuchuzinho, aquele bem belinho da perna Sabe? Não, é sua cara Mas por que está demorando tanto? Minha filha, se casou, eu tenho que sair ainda longe O senhor não acha que tu está muito mal educado de estar interrompendo a uma pessoa da sua filha? Tu não se meta Dá licença, dá licença, eu vou mostrar como tu faz Dá licença Senta aqui, ó Presta aí, vai Gente, gente Não ache ruim Não reclame não Você vai ficar perfeito, ó Que lindo Para Aqui, ó Melhor que isso possível Vem cá Tá muito linda Vamos lá que a gente está atrás dela para o casório Vamos Ai, coitada É porque é você que tem que casar com ele Não, hein? Claro, que zoio Ai, meu Deus do céu Eu nem sei o que a gente vai fazer, viu? Mas você não tem um plano não para impedir esse casório? Deixa comigo Amigo Tu vai ver o que vai acontecer É assim que eu gosto Cena 2 A sabotagem Mas que lugar lindo para fazer o casamento Vamos arrumar ainda Vamos arrumar, vamos arrumar Vamos arrumar, vamos arrumar, gente Ajuda a nossa casa canjica, por favor Eu vou ir para o casa 66 Se eu for brincar Eu quero ir para você Olha o meu plano Vai mexendo Vamos mexendo vai mexendo Eu vou mexer tudo A gente vai terminar com esse casório Gente, não é por nada não Mas por mim, essa canjiquinha aqui, ó, tá uma delícia! Vamos comer, vamos comer, vamos comer! Deixa o bucho! Por que de bucho vazio não dá pra fazer nada? Eu concordo! Comadre! A festa fica mais bonita, que vê a noiva, vê o noivo que eu não quero de casa! Tá muito bom! E a senhora também não quer um pouco? Quero não! Quando eu faço essas coisas me dá uma gastura só de fazer, minha ripinha! Não gosto de comer quando eu faço! Mas não pode fazer uma desfeira! Eu acho que eu também preciso! Essa senhora é tudo bem! Nosso plano deu certo! A gente vai terminar com esse casório! Falei pra ser! Acabou o papel! E na três! O casório! Nossa, que era a melhor que eu disse! Então vamos realizar a cerimônia de casamento! Onde estão? Cadê o noivo? Noiva, tá tudo bem com você? Noiva, não tá com uma cara muito boa? Dormiu bem essa noite, minha filha? Cês tão suando frio! Cadê o noivo? Cadê o noivo? Cadê o noivo? Parece que cês tão passando mal, aconteceu alguma coisa! Nossa! O noivo chegou hoje! O noivo! Vem, vem, vem! Ai, que tristeza! Então estamos aqui reunidos nesta noite... Mas abre! Mas abre! Não! Não vai demorar, pode! Pode falar tudo certinho, não tem problema não! Quem sabe ela disse... Mas abre! Estamos aqui reunidos nesta noite da estrelas e lua maravilhosa! O que eu choro tem que fazer! Estamos aqui reunidos nesta noite da estrelas e lua para unir a alma! Seu padre! Estava falando! Alguém tem algo contra este casório? Eu tenho! Eu não quero que esse meu filho case! Pode parar com isso sem ser, você não vai atrapalhar o casório das dois não! Você pode parar com isso! Então, cadê a aliança? Cadê a aliança? Cadê a aliança? Quem trouxe a aliança? Cadê a aliança? Onde está a aliança? Como que vai casar os dois sem aliança? Eu disse a aliança, seu padre! Cadê a aliança? 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 Olha aí! Tá cachorro entrando no casamento! Isso aqui dá uma bagunça! É bom mesmo, mas não tem porção! Ali, aliança! Não, não! Não fica nervoso! Eu, afinal de contas, né? Ele lerdo aí! Quando ele lerdo! Vamos, acelera aí! Eu sou eu, cê-la-liança! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Ai, que linda! 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 É, né? Você comeu também? É, né, amiga? Não foi dessa vez! Ai, que linda! É, né, amiga, imagine! É, nó! Vem, dois! Vem, dois! Esqueceram de mim, dois! Esqueceram da noite! Bora, Vão, Reis! Obrigado.